Olá galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mariana Martins, aqui da Mário Fashion Week Nós vendemos esses cabelos que são essas perucas modernas, são essas laces Apliques de rabo de cavalo, afropuff Tudo pra você ficar mais linda ainda Deixa eu ver aí, deixa eu falar tudo Ainda não tem ninguém Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem a Maria Helena, Maria Helena Armando Rios, olha só, Armando perguntando como é que pode comprar com a gente Você pode comprar através do nosso site, tá? Tá aí na descrição, que é www.marifashionweeks.com.br Ou através do nosso WhatsApp, que é 21 9 8 9 4 5 20 42 Tô dando descrição também 2 1 9 8 9 4 5 20 42, tá bom? Esse modelo aqui é maravilhoso, gente Eu tenho e eu adoro Modelo Grazi É um tamanho maravilhoso, porque é um tamanho mediano pra você fazer um uso diário, pra você arrasar Ela tem repartição livre Então, faz o seguinte, amor Já chega já compartilhando essa live, por favor Produção, ok? Aleice, tá ok? Tá ok, produção? Tá ok Grazi, gente Grazi, Grazi, Grazi Nathanael, Nathanael Compartilha a live aí Vai compartilhando a live Que eu quero essa live bombando Porque se bombar tem sorteio, né gente? Que aqui é assim Se bombar tem sorteio Então ajuda a Mari Fashion Weeks Ajuda a Mari que eu ajudo vocês, tá bom? A gente pode fazer promoção Hoje eu vou assistir tudo aqui nesta live Então acompanha aí, faça a sua parte Compartilha, tá? Então, horário reduzido na loja da Taquara, tá? De 10 às 5, de 10 às 5, tá bom? Pode ir lá, estamos atendendo Fica tranquilo que a gente está fazendo Tudo cuidado pra não ficar aglomeração Grazi, Loura Temos Grazi, Loura Chocolate, Mel e Castanho Escuro, tá? Ou também enviamos pelos Correios Tudo tranquilo Estamos conseguindo enviar ainda E caso você não consiga vir à loja Temos também o serviço de entrega Através dos nossos Correios Se não consigo Se você quiser uma urgência Temos outro serviço de Motoboy, tá? Silvana Tá, essa daqui está 299 299 299 Modelo Grazi Eu adoro Vem, a Brugadeirinha já assumiu por aqui, Canção Ela tem um toco livre Vou mostrar a cacheada Vou mostrar tudo, tá? Tá Então você pode jogar pra onde você quiser O topo aqui, ó Você movimenta Tá bom? Você pode prender, que eu adoro prender Pernambuco Pernambuco, um beijo pra Pernambuco 299 Parcelamos, tá? Ó Essa é a Grazi Valdineia Ó A telinha aqui você vai cortar A mão sobrinha de tela Olha essa naturalidade do couro cabeludo, tá? Ó Olha só o problema de raça e sanduícola Você tem até mesmo que eu tira o pão de queijo Assiste lá no canal da Sadia Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Renata Portugal! Beijo, linda! Beijo! 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 Diretor! Obrigado! 299 A Grazi Sim, nós enviamos pra vocês Agora eu vou ver as cores da Grazi Olha as cores da Grazi, meu amor Tá aqui na mão Tem a Grazi nessa cor No cobre Ó No cobre Ó Fala de onde você é, gente Vai falando aí Bora, gente Compartilha aí Vamos subindo Vamos subindo, Neide Ó Tem essa cor aqui No cobre Agora eu vou entrar mais vezes, tá, gente? A gente tá em casa aqui Tá contando comigo quase todo dia aí, hein? Ó Chocolate, eu amo É linda essa cor chocolate Ó Ó Que linda Olha o topo dela, gente Maravilhosa Érica Silva Vamos mandar um beijo Pode deixar, amor Saudade, Érica Ó Tem tela aqui Tem telinha na parte de baixo Pra você prender Pra você prender Beijo, Tati Tá? Então tem isso tudo aqui de movimento Pra você jogar Pra você jogar A sua lace Nossa, aqui é meu anel aqui embaixo Mas olha Fio a fio Paraguaçu, Paulista Um beijo Ó Você joga pra onde você quiser Quem quer sorteio aí? O que é sorteio? Vambora Vamos embora no sorteio Vamos começar com o primeiro sorteio Batendo mil Aí depois batendo mais Aí eu vou falando depois Vambora batendo mil Bater sorteio, tá? Barra da Tijuca Aqui pertinho Espírito Santo Manaus Tem caché da curta Vamos já logo pro caché Ah, tá Então vamos lá Tem a graze no mel Tem a graze no louro Aqui tem tudo, gente Estoque cheio Ó A graze loura Linda, linda Cobre, chocolate, loura E castanho escuro, tá? Costões da graze R$299,00 Pode parcelar